E aí rapaziada, beleza? Olha só, hoje eu vou estar passando para vocês como fazer uma preparação de mármore em cima de um grafiato. Não sei se vocês aí lembram desse material, dessa estrutura chamado grafiato, é bem antigo, mas enfim, nós vamos fazer uma preparação aqui, eu vou estar passando uma massa, tampando esse grafiato, essa textura e entrando com o mármore. Então o que eu vou fazer? Vou passar uma lixa, vou entrar com os K80, vou dar uma quebrada nela e aí em seguida já vou estar entrando com a massa acrílica, não adianta usar a massa corrida, porque a massa corrida não vai aguentar depois o polimento, tá bom? Então aqui é simples, vamos fazer o lichamento. Olha só, vou fazer o lichamento, em seguida vou passar a massa acrílica e aí a gente emenda o vídeo aí para ficar mais rápido para vocês, beleza? Vamos embora! E aí rapaziada, como vocês viram, o lichamento agora é a aplicação de massa acrílica, essa já foi a terceira mão, passamos ontem, né? E agora estamos fazendo o lichamento da massa acrílica, beleza? E aí vamos estar entrando aí com o mármore, tá bom? Acompanhe um pouquinho aí para você ver o trabalho. Bora! É, o que está na fita não precisa, é só o que está na parede, tá bom? É, o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é só o que está na fita não precisa, é para não ficar muito longo eu estou cortando em partes então vamos terminar o lixamento a hora que eu entrar com a massa vou estar aplicando aquele ponto escuro já é a massa a hora que eu estiver aplicando eu já emendo outro vídeo para vocês vamos lá, bora é isso aí pessoal, agora vamos estar aplicando o mármore vou aplicar a cor doce de leite primeiro vou dar a primeira pegada no fundo doce de leite vocês vão acompanhando até a finalização nessa etapa o bacana é você deixar o menos de excesso possível o menos daquelas ranhuras não deixa muito alto sempre bem raspadinho na primeira mão ela vai ficar bem lisinha você solta deixa ela já bem lisinha se der um risquinho você passa de novo por cima que tampa ela deve ficar uniforme e bem lisinha tá bom vai acompanhando aí daqui a pouco volta outro fio e aí rapaziada olha só você está cansado de comprar mármore e não ter esse resultado dá uma olhada nisso aqui olha que espelhamento olha como que está essa superfície lisa isso aqui é por essa massa tem a técnica mas se você não tiver uma massa de qualidade uma massa essa daqui cara você não sabe você não sabe vai saber agora essa aqui tem tecnologia alemã então o arrasto dela é maior a flexibilidade dela e a rigidez também é incrível então cara quer um resultado desse vem com a gente vem com a Marmorite vem com o Sandro Ferreira que eu te ensino no caminho que comigo é pau no galo tchau obrigado é isso aí rapaziada agora vamos opa deixa eu dar uma limpadinha aqui aí melhorou vamos para a segunda de mão tá bom da massa essa daqui é a doce de oite tá bom segunda de mão vai acompanhando aí tá bom que a gente pegou ele tá bom já consertei aí tá o negocinho lá aí as manchinhas é porque ela cria mesmo viu seu Lu uma manchinha mais escurinha mas da massa eu tava conversando com você mas eu dei uma mas eu dei uma mas eu dei uma eu passei o dedo antes de ter saído o negócio aí eu arrumei aqui e tal aí tem algumas coisinhas que é mesmo da massa se tiver pra lá ela tem um segmento mais mas já passa a mão agora tá pronta agora eu finalizei ela a sua esposa veio agora ó aí ela falou assim que essa aqui eu posso fazer ela mais clara aí eu falei que vou fazer um veio nela agora um veio branco dentro vai ficar vai dar um destaque vou fazer aquilo ali também é esses manchamentos é que aí eu vou fazer um veiozinho ela tem que fazer eu vou fazer um veio é branquinho você vai ver vai ficar bonito eu vou rasgar ela aqui assim metade e depois eu faço todo o manchamento que tá ali eu vou fazer e vou aumentar mais um veio aqui tá bom? quem falava que isso aqui era aquele aquele amarelão grafiato antigo né é mas na época era moda na época era moda foi moda todo mundo fazia por aí você ia rasgar depois de mim aí já atrapalha tá doido aí tá bom o senhor já tá contente? tá bom gostou? tá chique então é isso aí o que importa é isso o meu Rafael falou você tá com mais ou menos aí nessa casa o Rafa lá o meu cliente aqui eu falei que eu tô na casa dele ah você foi lá? não ele me ligou não eu falei não eu tô na casa dele eu tô na casa dele é ele falou que bom o gordinho né os produtos deles são bons também é ah é bom né e tem umas ofertas boas lá né rapaziada vou pra segundo demão depois a gente volta beleza? tchau obrigado rapaziada vamos lá já foi dado as mãos de massa agora a gente tá fazendo já os veios comecei aquele ali em cima e vou tá mostrando pra vocês aqui como que eu faço tá olha só vamos lá é deixa eu pegar um pouquinho da massa já vou mostrar pra vocês ó eu peguei um pouquinho da massa da base lá certo um pouco de branco coloquei no meio e vou dar um pinguinho de castanho tá bom dei um pinguinho de castanho aqui aí vou dar um leve um leve tombo ó o pinguinho tá aqui ó tá vendo eu vou fazer isso aqui e dar um leve tombinho aqui ó por cima pronto ficou lá dentro aí o que eu vou fazer eu comecei ali eu vou fazer mais uma aqui ó só que essa eu vou levar inteira ó presta atenção esse aqui eu vou pegar daqui ó ó e eu vou soltando ó e vou manchando ela inteira ó e aí eu vou tirando o excesso tá e vou manchando ela vou mesclando olha ele bacana aí eu vou mesclando ela um tom de branco um tom de castanho e o próprio doce de leite ó eu não vou encher muito dessa faixa eu fiz essa fiz aquela ali e vou fazer mais uma pequenininha no canto ali só tá vendo ali no cantinho ali ó e depois eu vou entrar com o outro veio é a mesma pegada é o branco no meio chocolate nas pontas né que é o doce de leite e um pinguinho de e um pinguinho de de corante castanho ó se quiser colocar dois também um de cada lado fica legal ó vamos lá dou um tombinho só pra esconder ele aqui ó e outro aqui pra ele não ficar muito igual tá bom e da favela aí dá é isso aí olha lá como que ficou dá uma olhada vou trazer aqui pra vocês verem ó olha como que ele ficou o manchamento ó tá vendo é isso aí agora vai acompanhando aí beleza vamos que vamos aí você tá você tá fazendo um trabalho se liga só aí chega pra você aqui olha aqui uma cooler dá uma olhada aqui olha o que que tem você acha que nós trabalha costuma com nós que nós é problema tchau obrigado é isso aí rapaziada então é a mesma pegada a gente já fez os veios né agora eu vou tá dando uma mesclada pra clarear pra jogar por cima mesma pegada vem com o branco olha só vem com o branco dou uma pigmentadinha ó umas duas três gotinhas do castanho ó vou dar uma misturada ó pra fazer um pastelzinho bem clarinho um tomzinho de areia ó pra ficar bem clarinho tá bom ó olha só agora eu vou pegar um pouquinho do doce de leite ó pouquinho do doce de leite coloquei aqui aqui aí eu dou uma uma tombada nela pronto tá manchado aí eu vou vir manchando aqui ó a outra parte vamos lá pegar a parte de cima aqui ó 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 Fazendo as nossas avanças E preenchendo todo o espaço É isso aí, tá? Viu o manchamento lá? É isso aí, rapaziada Então, já manchamos tudo Tá vendo como que tá? Esses veios aqui, essa primeira pegada que eu dei Ela tá lá dentro da pedra Tá vendo que tá algumas manchas aparecendo de branco É o que eu queria, tá? Em algumas partes, você olhando aí Parece uma rocha, né? Parece um travertinho Agora a gente vai fazer mais um veio É isso aí Eu vou fazer agora uma pegada com Esse tubinho aqui de condimento Pode falar que é tubinho de maionese, tubinho de ketchup Eu coloquei a massa branca, tá bom? E eu vou fazer aqui uma pegada aqui diferente Só ver como que eu vou fazer isso aqui Presta atenção Vou soltar ela aqui Ó Tá vendo aí? Vou vir com outra pra cá Olha lá Tão vendo dali? O risco é Dá pra vocês verem o risco ali Olha lá que legal Tá bom? Esse aqui eu vou subir inteiro Até ali Vou pegar ele daqui Aí Eu acho que tá bom Porque depois eu vou vir também com os outros Que vai ser no pincel Tá vendo aí? Esse rasgo que eu fiz na pedra Olha que bacana Aí você estampa, tá? Bisnaga Pra não Não secar Se der o secar já é Mas esse aqui veio furado Esse tanho aqui Tá bom Eu preciso dar na espátula agora Fazendo favor Vamos lá Acompanha aí, gente É isso aí, pessoal Ó Então Já fizemos Todo o manchamento Já lixamos com a lixa 400, tá bom? Agora Já entrei com a A lixa na politriz 600 Agora eu vou entrar com a mil Tá bom? Pra vocês estarem acompanhando aí Beleza? Eu vou puxar mais perto aqui Pra dar pra vocês terem uma visão melhor aí Tá? Ó Então a mil Tá aqui Agora eu vou fazer Vou começar a fazer a vitrificação Já tá começando a dar um esfregamento Por causa das 600 Olha lá, ó Ó Eu vou deixar aqui, ó Acho que vai dar pra vocês acompanhar legal O brilho, ó Tá vendo aí? Olha lá Já começou a dar um espelhamentinho aqui, ó Tá vendo? Agora a gente vai entrar com a mil, tá? Agora a gente vai fazer pra moer Vamos lá Tá vendo? 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 Para não ficar muito longo, tá? Só para o vídeo, para vocês terem uma noção, ó, com a mil, ó como que já está o espelhamento, tá vendo ali, ó? Ó, beleza? Aí daqui a pouquinho a gente volta, porque eu vou passar a três mil, tá bom? Então, acompanha aí. É isso aí, rapaziada, ó como que já está. Finalizamos com a duas, com a mil, né? Olha aí como que já está o espelhamento, olha que bacana. Agora eu vou dar início a três mil, tá bom? Acompanha aí. Acompanha aí. Vamos lá. E lembrando, esse espelhamento aqui que vocês estão vendo é sem cera, tá? Olha isso, esse espelhamento que vocês estão vendo aí é sem cera, tá bom? Por enquanto, estamos só nas lixas, beleza? É isso aí. Agora, eu vou estar fazendo agora os veios com pincel. Olha como que está isso aqui, olha o espelhamento que está lá sem cera, olha que pedra incrível. Então, lembrando, primeiro manchamento da pedra, depois o primeiro veio com manchamento que está aqui dentro da pedra, o segundo com a bisnaga que vocês viram, agora eu vou para o terceiro veio manchando ela agora com pincel. Acompanha aí, só pigmento que eu vou mostrar para vocês. E aí, pessoal? Então, vamos lá, tá? Tá aqui, ó. Coloquei resina à base d'água aqui e peguei um pigmento xadrezinho aqui, né? Que a gente tem aqui, castanho, tá bom? Um pincelzinho bacana, eu gosto muito desse de cerda larga, comprida, perdão. Ele é o 4226 da Condor. E uma espuminha, tá aqui. Agora, entra a criatividade de cada um, tá bom? Vou começar aqui, vocês estão acompanhando aí. Vamos começar um veio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Passo aqui o pincel, vem cá a esponjinha. E dá uma queimadinha, ó. Onde tiver muito carregado, você estica mais. Onde tiver menos, você estica menos. Tá vendo o baveio? Acho que tá muito longe, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar mais Olha lá. Aí, vai. E aí Olha só, está descendo a unificação Está vendo? Eu posso fazer um Manchamento Está um pouquinho longe Espera aí, que eu vou trazer mais perto Para os outros mais perto Para vocês verem Deu para ver ali, né? Aqui eu já vou sair com outro Então, o que vai muito também É da sua criatividade, tá? Aí você vai formando Os seus veios, tá bom? Isso aqui é uma base Que eu vou passando para vocês As técnicas E depois vocês vão Trabalhando aí Cada um com a sua qual Criatividade Tá bom? Olha lá, eu comecei ali Já virei para cá Onde eu estou aqui, ó E aí eu vou descendo É isso aí, ó Vocês vão acompanhando aí, beleza? Essa é a base, tá? E aí, rapaziada Agora chegamos na parte De passar a cera Estou usando aqui, ó Se liga só Dá uma olhada aqui, ó Marmorite Essa aqui é cera Cera 100% Atóxica Não faz mal para a gente, tá? Ela é de abelha, beleza? Eu já passei já Estou mostrando para vocês A aplicação dela é muito simples Você passa em uma esponjinha E depois vem fazendo polimento Tá bom? Vou fazer o polimento agora rapidão Tem que dar uma olhada aí Cadê? Aqui Olha só que bacana, gente Deixa eu Vou encostar um pouquinho mais A câmera aqui agora Para vocês terem uma noção Ó Tá vendo aqui, ó? Olha só Olha aí Olha aí Olha isso aqui, cara. Olha esse espelhamento. Vocês estão vendo? Olha isso aqui. Ficou incrível. Deixa eu virar ela aqui. Dá pra vocês verem aqui, ó. Olha esse espelhamento. Olha lá fora a janela. Tá vendo só? Um bom material. Uma técnica bacana. Você consegue desenvolver trabalhos incríveis como esse aqui, ó. Beleza? Vai acompanhando aí. É isso aí. Vamos tirar a volta. Vamos lá. Vamos lá.